Vamos daquela forma, família? É a última da segunda? Isso. A última da segunda, depois disso daqui é semifinal, depois final e todo mundo pra casa. Então vamos levantar a mão, não custa nada. Eu pesquisei, não é pecado em nenhuma religião. Pergunta pro letrista. Pode levantar a mão, é sério amiga, levanta a mão, levanta a mão. Vamos amar o hip hop, irmãos? A ver Maria! Só pra avisar, o pinha é triste, eu começo uma delícia, não esqueçam. Uou! 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 U Fazendo que entorpe essa mente, faz vocês mesmos se ilustrear E pro outro mundo pensando que é outra frequência Mas cê nunca mudo odiar Mesmo ambiente, mesma tenebrosidade, mano, pra fazer Tem que rimar mais alto mesmo, se eu gritar mais a voz Não vai ter pra você Mas que esse tudo de voz eu tenho o mundo inteiro Poder me escutar mesmo se escalar Só que eu tenho dois ouvidos e eu me escuto mais antes de vir gritar Pra pensar bem, menos do que esses caras aqui Achar que faz frio, acabou o meu tempo Eu só fui de freestyle e eu quero ver quem que cê vai fazer aqui Você falar que quer que o mundo inteiro te ouça Sabe que agora você me acompanha Se eu criar o mundo inteiro me ouvindo Eu puxo de avar no ouvido da minha mãe Isso que é osso eu falo pra ti Até porque agora cê pode pá Vem com o ataque daquele jeitinho Entendi porque pediu para começar Isso que é osso pra tu Sinceramente eu falo amigo Sabe como é que eu falo parceiro Nessa vida agora você complica Até porque agora vou logo mostrando Você tentar mas você não manda pra eu te ter feito No seu azeito pra mim tudo bem Enchendo barriga tá do mesmo jeito Isso que é um regaçado Sabe como é que eu faço Esse daqui é um legado Até porque cê tá ligado né Vai chegando e faz um bom improvisado Aos dois MC certo Volta só pra um pra ajudar nós Na ordem das rimas Barulho pro Alighieri Barulho pro Pelegrino Pelegrino na minha concepção a zero Que terminou com essa marcha do Pierre Caralho mãe cadê meu pai ó Cadê meu pai Ô mãe cadê meu pai ó Belegrino agora não demora pra porra né Esse bicho é trola velho Desculpa família Então enquanto isso pausa para os comerciais Guarda pega, guarda bate Aê Siga lá no Instagram Alighieri Underline Oficial A-L-I-G-H-I-E-R-I Underline Oficial Tem uma página de poesia no Facebook Poesia sobre mim mesmo Segue lá que sai o Poesia Barinha mesmo Use a internet daqui pra postar Outro bagulho Segunda-feira tem Batalha do Corre família Segue mesmo toda segunda na Praça do Forró Em frente à Estação de São Miguel Quem quiser chega Vim pra aqui pro Ana Rosa Só para eu te ouvir rimar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você não rima bem O seu sangue vai esguichar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu também Conheço o Cauã, o Rato Slim Você fala que o sangue é que vai esguichar Só que agora é perfeito Você sabe, sendo desse sujeito eu vou esguinchar Isso que é osso né tio Sinceramente eu chego é pra estancar Que o peredrino vai logo mostrando a rima que é para matar Até porque fala de doce e azedo Hoje nós come umas fitas amargas Para que no futuro nós tenha um bom futuro E deixe a porta as marcas Mas tudo bem, eu volto, revolto e solto Me solto na base Até porque você tenta mais nessa base Sem briga, kamikaze Qual o sangue que será que vai esguinchar? Será que é o meu seu? Mas para pra pensar Se for o meu sangue que preenche a sua caneta Pelo menos nunca vai faltar pra você escrever Mas preencher do que você vai falar Daquilo tudo que você mesmo quer escutar Já pensou que tudo que você diria para si mesmo Talvez nem você conseguisse mesmo interpretar Aquilo que você nem sabe, nem pensou Nem fez, nem reagiu O sangue esguichou A barriga tá cheia a mais O cérebro que tá vazio Então preenche mesmo conteúdo De mente, momento, porra É muito pra fazer A barriga tá vazia E a mente cheia É anorexia o pensamento pra crescer Então se alimente Cara Venceu 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 Dois é par Zero é par Zero é par Neutro é só sabão Neutro é só sabão Neutro é só sabão Na minha escola zero não é nada Anunciando a gente Dez é par De repente Levanta a mão e peope Terceiro round na casa É de queção tá foda Peço perdão desde já É o que eu ouço desde sempre Vindo o ódio da tristeza Toda poesia nos livre Mineiro Vive Minerra pode tá morto Mas na minha caneta vive Mineiro Vive Viver Requeia a mão Hip hop Vamos louvar ao irmão Que faz rap Bombap Sempre mente de criação Mas esse mundo É um lático Um diário Evolução E minha mente É de industria Sempre de destruição Cê fala de mente vazia É o que você falou antes Mas sinceramente Essas ideias Não me descem Cê não tem massa Ecefálica É massa de bolo Experiência Enquanto eu batei nela Mas ela cresce Mas ela cresce no momento Pra você farinha É conteúdo Mas tudo é igual fermento Então cresça bem mais Faça massa Cê fala Lica que crescer Mas o seu bolo É enfeitado É só pra ver Como é que você chega aqui Cê quer falar até de farinha Mas agora cê vai vendo Que eu falo aqui no fim Escutou que no segundo Eu se sei sujeito a guincho Farinha é o que tá fedendo É nosso camarim Pode haver Esse eu já ouvi Aê 08200 Agora reclama com o cara Foi do guincho Mas o meu carro não é rastreável Porque nem tem placa Então Não tem como dar multa Na esquina Perante eu saí sumindo 211 Atropelando neblina Então pra mim Tá tudo bem Sem papo torço Se o seu carro não tem placa Então eu vou amassar Do teu corpo Aê Cê sabe né Cê vai tomar umas Punt no noco E vai tomar Punt na nuca Não vou tomar na nuca Nem vai amassar meu corpo Cê é fraco É tipo uma latinha Você bafora Mas também é reciclável Mas você não sempre fica no lança Só na ponta Que se afoga A que corta a sua garganta É o mesmo que sente a mola Você na verdade Seu corpo que é uma lata Até porque cê sabe Que aqui não equivale Seu corpo é uma lata Porque você se enche de pedra Pra vender o corpo Por mais do que ele vale É mais do que ele vale Pra quê? Amigo na fita Jaca tem chumbu até Bem mais que cobre ou latinha Mas antes disso Eu fui reciclável Num sumo No rap Eu só sou adubo Que eu planto fecundo Você fecunda pra mim Tá tudo bem Mas agora cê vai vendo Como aqui eu vou chegando Não tem dorso Até porque o chumbo Que eu trouxe Você não vende É pagar com a vida Que agora o chumbo é droço Barulho pra batalha Batalhão caralho Batalhão caralho Yeah Aê Na ordem das ideias Certo rapaziada Barulho sofá 1 Naquele modelo Barulho pra cima Do Aliguel Barulho pra cima Do Peregrino Satisfação aí Barulho pra cima Barulho pra cima